Vamos lá, futuros suboficiais casançados da Marinha do Brasil. Bom, se você está assistindo esse vídeo, é porque você de alguma forma recebeu o link privado deste vídeo. Por quê? O Estudo de Estado do Maior, eu entendo que é um assunto um pouco mais reservado. Então, não é de bom tom deixar isso disponível aí na internet, no YouTube. A Deus dará. Então, ele só está disponível para quem recebeu o link privado, ou seja, aqueles que efetivamente estão estudando ou vão estudar o assunto de Estudo de Estado do Maior. Ficou até redundante. Mas, enfim, no último vídeo, que era o vídeo de gestão de processo, como gestão de processo está comum aí às unidades, tanto civil como militares, ele ficou disponível bem claro. Esse não. A partir desse aqui, vai ser tudo restrito. Então, você tem necessariamente que ter acesso ao link de disponibilização desse vídeo. Então, vamos lá. No vídeo passado, a gente terminou a unidade 4. E esse, a partir desse, a gente começa com a unidade 5. E a unidade 5, ela trata do Estudo de Estado Maior. Nesse primeiro vídeo, que é o 5.1, a gente vai falar sobre noções básicas. E como eu falei para vocês, sempre vou trazer o index. Nesse caso aqui, o nosso index é o index 39. Mas o que significa esse vídeo? Para você que está assistindo pela primeira vez, gente, eu sei que tem muita gente aí que tem dificuldade de tempo para poder ler o assunto, acompanhar o assunto e ainda dar conta das suas rotinas, suas tarefas diárias. Então, para facilitar e ajudar esse pessoal, que eu sempre cito o exemplo do pessoal motorista, de autoridade, do pessoal que trabalha nas delegacias, capitanias e agências, que estão constantemente no mar, pilotando lanche, ou até você que, porventura, esteja fazendo uma comissão. Então, esse vídeo é destinado a você e a todos os outros que queiram estudar. Pode usar esse vídeo como uma espécie de podcast. Bota no celular, no fone de ouvido, ou no som do carro, ou no som da lanche, para você trabalhar e, de certa forma, ir absorvendo algum porcentual desse conteúdo aí, que vai ser o material da sua prova do Casentos. Então, vamos lá. Na unidade 5, o primeiro item, é o 5.1, a gente inicia com uma introdução. A introdução, ela diz o seguinte, ela fala sobre o propósito do método Estudo Estado Maior. E ainda diz que ele é destinado à resolução de problemas, no âmbito da busca de solução de compromisso. Isso é uma ferramenta de apoio à decisão. Isso é um ponto importante, ferramenta de apoio à decisão. Para um maior aprofundamento, o assunto é tratado em mais detalhes no EMA 332. Aí, se você quiser ter um conhecimento mais aprofundado do que seja esse Estudo Estado Maior, então você vai buscar lá no EMA 332, que é o EMA que trata do Processo Decisório e Estudo Estado Maior. Conceitos. Ainda sobre o Index 39, tá? Index 39 ainda. Não vou botar sempre o Index aqui, eu já expliquei. Caso você não tenha entendido o que significa esse Index, eu boto nos vídeos anteriores, eu estou sempre explicando aí. Conceitos. São conceitos básicos do Processo Decisório e os princípios que regem a moderna aplicação desse conceito no Método do Estudo Estado Maior. Agora, sobre Processo Decisório. O que é o Processo Decisório? Processo Decisório é o conjunto de procedimentos e métodos de análise que procura assegurar a coerência, eficácia e eficiência. Opa, importante, coerência, eficácia e eficiência. Qual é o processo cujo o método de análise procura assegurar a coerência, eficácia e eficiência? É o Processo Decisório. Mas ele procura assegurar a coerência, eficácia e eficiência de quê? Das decisões tomadas em função das informações disponíveis, antevendo os cenários possíveis, é claro. Tem como objetivo promover uma metodologia racional que permita avaliar a decisão a ser tomada no ambiente de incerteza. Então, esse estudo do Estado Maior, já de início, sem você já seguir a leitura, você já percebe que ele é uma ferramenta que ajuda no processo de tomar decisão. Então, é realmente uma ação de assessoramento. Para ver decisão, é necessário a existência, concomitantemente, de duas condicionantes. Aí, a gente já entende que, concomitantemente, é tudo aquilo que acontece de forma simultânea, né? Está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Concomitantemente. Então, são duas condicionantes, né? Para ver decisão, há necessidade de duas condicionantes. E essas condicionantes ocorrem ao mesmo tempo. A primeira é, pelo menos, duas alternativas possíveis excludentes entre si. Então, as alternativas, elas têm que ser excludentes. O que é excludente? Uma exclui a outra. E o outro condicionante é, pelo menos, dois critérios conflitantes para classificá-los. O que é critério conflitante? São critérios que vão em vias opostas. Um não concorda com o outro. E isso vai ajudar junto com... Ele é excludente, né? E conflitante. Isso vai ajudar na decisão, né? Nas condicionantes para o processo de decisão. Metodologia. O que é metodologia? É o conjunto de abordagem. É o método, né, gente? A forma como você, ou a técnica como você, utiliza o processo. Então, ele define como? É um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento. De uma maneira sistemática. Problema. O problema é uma dificuldade. O nome já diz e a gente já entende. Mas que dificuldade é essa? É a dificuldade com a qual nos defrontamos e pretendemos resolver. Tornando-a individualizada, específica e inconfundível. E cujo melhor modo de solução é uma pesquisa ou um processo decisório. Aí vem a solução, que é cada linha de ação alternativa que é visualizada para, claro, a resolução de determinado problema. Muitas vezes o termo solução é também pregado como sinônimo de decisão. São atores da decisão. Agora, isso é uma coisa que provavelmente vão cobrar na sua prova, né? Quais são os atores da decisão? Aí, atores da decisão. Bom, se é uma decisão, tem um decisor. Aí tem um solucionador e um integrador. Esse aqui é fácil, né? O que fica difícil de lembrar é facilitador, analista e agente da decisão. Então, para rever isso aqui, vamos lá. Atores da decisão. Enquanto atores da decisão, nós temos o decisor, o facilitador, o analista, o agente de decisão, o solucionador e o integrador. São seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, isso mesmo. Então, revendo. Atores da decisão dentro do estúdio do Estado Maior são decisor, facilitador, analista, agente de decisão, solucionador e integrador. Agora, vamos falar sobre cada um deles. Lembrando que nós ainda estamos sobre o índex 39. Decisor. O que é o decisor? É a pessoa ou grupo de pessoas a quem o processo decisório destina-se e que tem o poder, aí é importante, o decisor que tem o poder e a responsabilidade de decidir e assumir suas consequências. Pode ser o comandante, o diretor, encarregado do setor ou outro responsável pela decisão do problema proposto. Analista. Facilitador. A pessoa ou grupo de pessoas a quem foi cometida a tarefa de desenvolver o problema na busca da solução. É quem desenvolve o problema, né? E a quem compete estruturar e identificar os fatores que influenciam na evolução, solução e configuração do problema. Pode se referir também ao dirigente do grupo de trabalho. Analista. O analista é aquele que auxilia o facilitador e o decisor na estruturação do problema. Auxilia o facilitador. Aí no analista eu já vou mudar o index, já há muito tempo no 39, vamos botar o index 40. Então, index 40, analista. O que é o analista? É aquele que auxilia o facilitador e o decisor na estruturação do problema, a identificação dos fatores que influenciam na evolução, solução e configuração do problema. Agente de decisão, ainda sobre o index 40, são atores com visão local do problema, que participarão efetivamente do desenvolvimento e solução do problema. Solucionador. É aquele que exerce, no estudo do estado maior, as mesmas funções do analista e dos agentes de decisão. E, um deles, o dirigente, acumula o papel de facilitador. Na realidade, como facilitador, deveria manter a neutralidade em todo o processo. Esse termo é empregado no estudo do estado maior, não sendo comum encontrá-lo em outras ferramentas decisórias. Bom, gente, essas definições todas são importantes. Porque todas elas são questões de prova, para você identificar cada uma dessas figuras. Então, é bom que você marque, né? Atenção, o manual dessa sua prova, ele permite que você faça a marcação com marca-texto. Mas, isso aqui, não pode não, tá? Escrever na pochila, não pode não. Marcar, sim, pode. Escrever, não. Vamos ao grupo de trabalho, ainda em index 40. Grupo de trabalho. Grupo de, é o quê? Grupo de pessoas, componentes de um estado maior, reunidos para estudar e solucionar um determinado problema. Isso aí, eu vou até apagar, isso é fácil de identificar. Sistema. Conjunto de elementos que integram uns com os outros, trocando informações e controles, e que se destinam a uma finalidade específica. Pode ser uma organização, como um todo, OM, navio, batalhão, comando, parte dela, um, dois ou três departamentos, uma reunião de organizações, ou parte delas, sistema de ensino, sistema de apoio logístico, ou mesmo abstratos, como sistema de apoio social, sistema de formação e atualização de pessoal. Meio ambiente, index 40. No âmbito do estudo de estado maior e da teoria geral desses temas, inclui todos fatores e fenômenos que se relacionam e interferem com o sistema, não estando, entretanto, na esfera de controle do decisor. Exemplos, aparato legal, atividade, órgãos, autoridades públicos, clientes, fornecedores, agentes, convívio social e institucional, outras organizações que interagem com o sistema. Efeito adverso, ainda no index 40. São as falhas ou reclamações que os utilizadores do sistema, que é o correspondente ao meio ambiente, acusam devido à degradação da saída útil de um sistema. Também é assim quando, mesmo sem aparecerem as falhas, o decisor resolve se antecipar ao problema e alterar seu sistema. Propósito. Index 40. O que é o propósito? É a finalidade da decisão que se vai tomar. Refere-se à neutralização dos efeitos adversos identificados ou previstos. Imperfeições do sistema. Imperfeições a gente já sabe, né? Defeitos, falhas ou ineficácias. Dentro do sistema, o que gera os efeitos adversos da saída útil do sistema? Tarefas. Tarefas são ações que deverão ser tomadas para combater as causas das imperfeições. Premissa. Aí, premissa, a gente agenda como index 41. São orientações que condicionam a abordagem do problema, seja ampliando o campo de abordagem ou restringindo. Grau de urgência. Lembrando, ainda, index 41. O grau de urgência é um prazo, né? É um prazo que o grupo de tarefa dispõe para concluir seus trabalhos. Materializando-os, normalmente, pela entrega do relatório. Isso aqui é relatório de estudo de estado maior. Todo estudo tem um relatório, né? Esse relatório de estudo de estado maior. Ou pela apresentação formal do trabalho em painel. Amplitude da abordagem. Caminhos a serem percorridos pelo solucionador em termos de amplitude, abrindo ou fechando o leque de conhecimento a serem abordados na fase de pesquisa. Exemplo. Campo jurídico, técnico, político, ambiental e inovação. Profundidade da abordagem. Esse é igual ao alcance. Itens a serem considerados dentro de cada tempo de abordagem. Exemplo. No campo ambiental, a abordagem em profundidade considerará os aspectos legais, operacionais e responsabilidades sociais. Contexto temporal, significa o período de tempo em que o propósito deve ser efetivado. Pode ser expresso em termos de a partir de, até ou entre e. Enunciado preliminar do problema. Index 41. Quanto é a descrição da tarefa, do propósito e o seu contexto temporal. Seu formato é tarefa, afim de propósito, mais contexto temporal. Exemplo. Reestruturar o departamento industrial da base. Opa, afim. Essa aqui é a tarefa, né? A tarefa é reestruturar o departamento industrial da base. Aí vem aqui, afim. Propósito, né? A fim de garantir a prontificação operativa das aeronaves XYZ e o contexto temporal, a partir de janeiro de 2000 e alguma coisa. No caso, ano corrente de 2022. Fatos preliminares. São acontecimentos comprováveis, diretamente ligados ao problema e que irão influir realmente no problema. Tem duas características básicas. A primeira é que o acontecimento deve ser um fato, isso é, ser um fenômeno real, evidente ou comprovado. E o segundo é que deve ser pertinente, ou seja, estar relacionado ao problema e influenciar na sua solução. Hipótese. Hipótese são informações essenciais para o desenvolvimento do estudo de estado maior, mas que devem estar disponíveis no momento. É uma suposição sobre o futuro. Para ser válida, é preciso ser viável na moldura do tempo do problema. Descrever uma informação disponível e que influi na solução, estar fora do alcance do decisor, não ser mera conjectura, sem fundamentos, e não substituir uma informação disponível cuja fonte deixou de ser consultada. Requisitos. São as exigências fundamentais resultantes das características ideais do sistema em estudo, a serem entendidas pelo sistema em estudo. Limitações. São situações ou condições impostas pelo meio ambiente, as quais as soluções devem se submeter, as quais as condições devem se submeter. Sua eliminação está fora do alcance do decisor. As limitações estão ligadas aos escalões do decisor e dizem respeito, normalmente, às restrições legais e normativas em imposições ou orientações de escalões superiores. Agora, o estado maior. Index. 42. Vamos lá. Estado maior. Index. 42. Para definir, em uma só expressão, a tarefa básica do comando, certamente a tarefa de decidir é a melhor escolha. No entanto, aparentemente simples, tal tarefa contém em seu processo longa e, por vezes, complexa metodologia, a qual, se não for racionalizada, tornaria a função do comando extremamente difícil. Destaca-se que decidir não é apenas o momento final da ação do comando, um complexo processo de reflexão, investigação e análise antecede esse momento. Além disso, a grande variedade e complexidade de problemas, sejam os de natureza militar, onde estão presentes pelo menos duas forças militares antagônicas, sejam os de outra natureza com os quais os comandantes ou decisores se defrontam, não apenas demandam mais tempo do que um só indivíduo dispõe, como também, dada a diversidade de assuntos que envolvem, normalmente, ultrapassam a capacidade de conhecimento e alcance cultural e profissional de um único indivíduo. Assim, é que a concepção da formação de equipes do Estado maior nasceu para compensar as limitações da capacidade humana, sendo, dessa forma, a função princípua de um Estado maior, a de auxiliar o comandante na seleção e na implementação das soluções efetivas para problemas que deve resolver. Então, para a sua prova, o que é função princípua do Estado maior? Auxiliar o comandante na seleção e na implementação de soluções efetivas para os problemas que deve resolver. Agora, estudo do Estado maior, lembrando que nós ainda estamos no índex 42. Estudo do Estado maior. De modo geral, o comandante, a fim de obter uma ideia precisa de um problema, consigna o tema a um oficial. A um grupo de seus oficiais de Estado maior ou, em casos mais abrangentes, a representantes de diversos setores sob sua responsabilidade ou cedidos por outros comandos. Por exemplo, representantes de vários órgãos de direção setorial ou representantes de áreas operativas, de material e de finanças. Esse grupo de trabalho passa a ter responsabilidade de proceder a uma minuciosa e mais completa possível investigação, análise e avaliação de todos os fatores pertinentes ao assunto. Nessas situações, três possibilidades podem ocorrer. Quais seriam essas três possibilidades? Problema militar, problema de produção de pesquisa e problema decisório. Sobre o problema militar, ainda estamos no índex 42. Problema militar, está relacionado ao planejamento operativo. O que seria esse problema militar? É aquele onde se fazem presentes duas ou mais forças militares antagônicas. É o problema militar clássico. Ou, em outras palavras, que envolvam o planejamento de forças contra determinado oponente. É decisão em condições de competição ou de conflito. Nessas situações, será utilizado para sua resolução o processo de planejamento militar, o papapapapamaique. Caso se trate de uma operação singular, apenas com meios da MB, ou processo de planejamento conjunto, que é o papapapacharle. No caso, em que se trate do emprego de meios de mais de uma força armada. São as operações conjuntas. A doutrina do Ministério da Defesa estende o uso do Papa Charles, que é o processo de planejamento conjunto, para algumas situações que não se encaixam no conceito clássico do problema militar, como as ações de caráter humanitário, que elas funcionam em apoio à defesa civil, as missões de paz e garantia da lei e da ordem, que nós conhecemos como GLO. Em síntese, ou seja, em resumo, são processos específicos para o planejamento do emprego dos meios operativos e o controle das ações planejadas. Agora, sobre o problema de produção de pesquisa. O problema de produção de pesquisa, aí eu já vou mudar o índex, vou botar 43. Problema de produção de pesquisa. Uma produção de pesquisa ou pesquisa investigativa visa abordar um determinado tema ou situação dentro de métodos, técnicas e orientações que possibilitem pesquisar, classificar, registrar e interpretar dados e fatos da realidade. Para quê? Em busca de um parecer, de um diagnóstico ou até de uma enumeração de providências ou sugestões para o alcance de uma situação desejada. É importante notar, nesses casos, que não há alternativas a serem analisadas em face a critérios conflitantes. Problema decisório. Ainda sobre o índex 43. Caso esteja presente um processo decisório, ou seja, alternativas que devam ser ordenadas de acordo com determinados critérios, será empregado um método de apoio multicritério à decisão. Na Marinha, o método oficial empregado é o estudo de estado maior. Há que se frisar, ou seja, chama atenção, que alguns problemas vistos como operativos se enquadram nessa definição de problema decisório. Então, problemas operativos também se enquadram como problemas decisórios, com a propriedade de serem solucionados pelo estudo de estado maior. São exemplos dessa abordagem a escolha de um sistema de armas, escolha do local para uma base naval estratégica, escolha de um navio, aeronave ou meio de fuzileiros navais, seleção de um alvo estratégico e etc. Vê-se que não se trata de um planejamento de operações militares, o problema militar, onde o Papa-Papa-Mike é o método indicado, e sim de escolha de uma alternativa dentre várias finitas. Lembrando que o Papa-Papa-Mike é projeto de planejamento militar. Agora, as bases do estudo do estado maior. Ainda estamos no índex 43. Vamos lá. Bases do estudo do estado maior. O estudo do estado maior está fundamentado em três alicerces básicos. Aí eles chamam esses três alicerces de o primeiro alicerce, o segundo alicerce e o terceiro alicerce. O primeiro alicerce deles é a base científica. O estudo do estado maior é um método científico voltado para a solução de problemas, por meio do emprego de processos científicos baseados no raciocínio lógico. Esse método está incluído na pesquisa operacional, em seu segmento não tradicional, mas especificamente como apoio multicritério à decisão. Seria a busca de solução de compromisso. Método discreto e método analítico de apoio à decisão, que é a priorização das soluções. O segundo fundamento é a base, é sua base na teoria geral dos sistemas. Aí ele fala que esse processo é aplicado no item 5.6 do anexo bravo do EMA-332, que a gente não vai entrar porque a própria bibliografia não o trouxe para a gente aqui. Terceiro processo, que aí ele chama de pilar, processo pilar, é a necessidade do conhecimento de técnicas de trabalho de grupo. Quando esse método é realizado? Por um grupo de pessoas. Esse embasamento está apresentado no item também 5.6. Aí, para você aprofundar esse método, tem que ir lá no EMA-332. Trabalho em grupo. Ainda não mudou o índexo. 43. Em que pese o estudo do Estado-Maior pode ser realizado por uma única pessoa? Normalmente ele é designado a um grupo de pessoas que terão que interagir, discutir, dividir tarefas, integrar e analisar fatos, construir consensos, aplicar capacidades individuais em prol da coletividade, convergir ideias e redigir argumentações e conclusões conjuntamente. Para o sucesso desse empreendimento, faz-se mister. E se faz-se mister, faz-se necessário. Técnicas, atributos e comportamentos adequados, já que o trabalho em grupo não é uma improvisação. O trabalho em grupo consiste no esforço, aqui está a definição de trabalho em grupo, importante marcar. Consiste no esforço conjunto e coordenado de um grupo de pessoas na busca da solução de um problema ou na formulação de um juízo, consenso sobre determinada questão, cujos propósitos são a convergência de ideias e a transferência de conhecimento. Para a condução e participação em trabalhos coletivos de forma mais técnica, o anexo alfa do EMA 1332 sintetiva conceitos, estruturações e procedimentos inerentes à participação individual, coletiva e como dirigentes nesses trabalhos. Enfoque sistêmico. A gente vai para o índice 44. Considerações gerais. No estudo do Estado-Maior, há necessidade de se identificar de forma muito precisa o organismo, que é o sistema. Esse organismo em que o problema está inserido, sua ambiência, as relações e processos internos envolvidos, as implicações e sugestões exógenas e os limites de atuação do decisor. Aí, gente, esse exógeno é o que vem de fora, tá? É externo, tá? Externo. Então, para isso, se vale do enfoque sistêmico para apoiá-lo. Ao identificar o sistema, o solucionador estará construindo um modelo conceitual e abstrato para simular a realidade e assim estudá-la. Desenvolvendo seu raciocínio até chegar às possíveis soluções. Na maioria das vezes, o modelo idealizado coincide com organizações administrativas existentes ou com parte delas, como, por exemplo, uma organização militar, um departamento ou uma divisão. Outras vezes, será obrigado a separar parte das organizações para compor um sistema que auxilie a resolver o problema. Em outras ainda, o modelo será totalmente abstrato, sem paralelo na esfera administrativa, como, por exemplo, um hipotético sistema logístico de apoio a operações de paz, que poderia englobar partes de diversas OEMs, outros sistemas logísticos formalmente existentes e modelos conceituais de apoio a essas operações. O importante é conhecer, claramente, o nível de decisão daquele que delegou o estudo do problema, os limites do organismo visualizado para o problema em tela, dentre os quais poderão ser empreendidas ações para a sua solução e o ambiente que tenha influência ou aplicações sobre o problema, o sistema e seu decisor. Para isso, o estudo do Estado-Maior fundamentou-se na teoria geral dos sistemas Tango-Golf-Sierra, cujas noções básicas, nos limites das necessidades requeridas para a compreensão do Estado-Maior, estão apresentadas novamente no anexo bravo do EMA-332. Ele não trouxe, por isso a gente não vai até lá buscar. Lembrando que esse enfoque sistema já está no index 44. Aí a gente continua aqui, utilidade sistema, index 44. Utilidade sistema para o meio ambiente. Uma das ações básicas dessa teoria que tem aplicação prática e direta no estudo do Estado-Maior é a noção de utilidade do sistema para o meio ambiente. Todo sistema tem uma utilidade para o seu meio ambiente. O propósito de qualquer sistema, insumo, em geral, é satisfazer alguma necessidade do meio ambiente, por intermédio da sua saída. E a gente já sabe, quem já viu lá, que a saída é o produto. E a entrada seria os insumos. Portanto, quando a saída é degradada, ou seja, quando o produto não está mais atendendo às utilidades que dele se exigem, tarefas devem ser implementadas em seu interior para restabelecer a sua utilidade. Modelo teórico do sistema. Para a elaboração do modelo teórico, a que chamamos de sistemas, os seguintes conceitos devem ser conhecidos pelo solucionador. Meio ambiente, ou supra-sistema. Meio ambiente é o meio ambiente mais próximo, está fora do sistema, mas interessa e influencia ao sistema e dele recebe um produto útil. Saída é o produto final, representa a utilidade do sistema para o seu meio ambiente. Entrada é o elemento que será transformado para o sistema, para obter a saída. São os insumos, acabei de falar nisso, que processados no interior do sistema se transformarão em produtos. Recursos são elementos que interagem com a entrada, transformando-a em saída. Processos, procedimentos para reduzir a saída, ou, em outras palavras, é a maneira pela qual entrada e recursos interagem no sistema para produzir a saída. Subsistemas, são os componentes do processo, os subconjuntos do sistema que concorrem para o seu propósito. Controle, é o mecanismo que assegura que a operação de determinado sistema ocorra de acordo com as especificações. É o mecanismo. E que sua saída preencha os propósitos que levaram à sua idealização. Realimentação, aí vamos mudar o índex para o índex 45. Realimentação. Realimentação é a informação colhida no meio ambiente, comparada a padrões pré-estabelecidos que acionarão os mecanismos de controle para corrigir a saída. Essa definição é importante. A saída, produto de um sistema, atenderá a uma necessidade do meio ambiente. Atividade do sistema. Quando ocorrer uma queda no desempenho, o solucionador deve identificar, em resumo, qual a necessidade não atendida ou degradada, ou seja, qual o efeito adverso no meio ambiente. Um bom exemplo para se visualizar um sistema é uma empresa. O seu propósito é satisfazer alguma necessidade da sociedade, que a gente conhece como meio ambiente, por intermédio do seu produto, que a gente já sabe que é saída. Dentro da empresa são realizados diversos processos, por meio dos subsistemas, para alcançar seu propósito. Recursos humanos, materiais e financeiros estão no sistema para realizarem esse processo. Eles não são processados e transformados. Isso ocorre com os insumos, que a gente já sabe que é a entrada. Há, ainda, os instrumentos de controle que são utilizados pelos dirigentes de empresa e estão constantemente recebendo informações do ambiente, que é a realimentação, no sentido de verificar a eficácia do produto na satisfação da necessidade sentida. Visão do problema no sistema No escopo desse modelo, há, em linhas gerais, dois tipos de problemas. O primeiro ocorre quando há alguma varia dentro do sistema, que vai prejudicar a saída. O segundo tipo decorre quando o meio ambiente evolui de tal maneira que se deve alterar o sistema para que a sua saída também evolua e continue sendo útil. A TGS, esse TGS, gente, é teoria geral de sistemas, tá? A TGS possibilita ao solucionador, com os conceitos expostos acima, adotar o enfoque sistêmico para a situação que se apresenta com o problema. Isso é uma definição importante aí. A TGS possibilita solucionar teoria geral de sistemas. Assim, constitui-se em uma excelente ferramenta para definir com precisão a esfera de ação do decisor. Identificar os aspectos que serão estudados, que seria a abordagem, vislumbrando as ações que devem ser tomadas. E, por fim, buscar o propósito que se deseja atingir ao resolver o problema. Características básicas do estudo do Estado-Maior. Entre outras, apresenta as seguintes características básicas do estudo do Estado-Maior. Plena flexibilidade de raciocínio, amplo campo de aplicação e objetividade. Aí, dentro da objetividade, a gente tem utilidade da informação, facilidade de compreensão e utilização, explicitação dos argumentos, justificativas e base de trabalho. Depois, ainda a gente tem a precisão dos resultados, propriedade de linguagem. Então, características básicas do Estado-Maior. De novo. Plena flexibilidade de raciocínio, objetividade, precisão dos resultados, propriedade de linguagem. Agora, dentro da objetividade, a gente ainda tem utilidade da informação, facilidade de compreensão e utilização e explicitação das argumentações, justificativas e base de trabalho. Agora, vamos ver plena flexibilidade de raciocínio. Bom, a plena flexibilidade de raciocínio libera o solucionador da obrigatoriedade do raciocínio estritamente dedutivo, permitindo a plena utilização da sua capacidade intelectual. Amplia a possibilidade de obtenção de um maior e melhor elenco de soluções para o problema. O método compatibiliza-se inteiramente com o processo natural do pensamento humano. Aí a gente ainda está no index 45, não coloquei, mas ainda estamos no index 45. Amplo campo de divisão. Divisão não, de aplicação. Por ser menos rígido, o método pode ser utilizado de modo igualmente eficaz para a resolução de um grande número de problemas de diferentes naturezas com aplicações nos campos técnicos, do material, de pessoal, de logística, administrativo, comercial e até na área operativa, desde que não envolva planejamento de força. O método é extremamente flexível e abrangente. Objetividade. Em todas as suas fases, o método é extremamente prático. Durante o trabalho de elaboração mental, libera o solucionador da preocupação do registro detalhado e rígido, do raciocínio desenvolvido, o que proporciona maior tempo disponível para a fase de idealização e possibilita a utilização da rapidez de seu raciocínio e da plena liberdade de pensamento. Na fase da redação do documento de encaminhamento, o método segue três critérios especiais que seriam utilidade da informação, facilidade de compreensão e utilização e explicitação das argumentações justificativas e base do trabalho. Sobre a utilidade da informação, lembrando, essa utilidade da informação está dentro da objetividade. Só serão registradas informações úteis aos interessados. Qualquer informação adicional é desaconselhada e poderá ser nociva à compreensão do estudo. Os dados pesquisados e não utilizados devem ser excluídos do trabalho. Por outro lado, todas as informações fundamentais para a compreensão do trabalho e de suas análises serão apresentadas no trabalho. Agora, facilidade de compreensão e utilização. Lembrando, isso está dentro da utilidade, não, está dentro da objetividade. Vou chamar a objetividade, então, de índexo 46. Aqui, 46. 46. Facilidade da compreensão e utilização. A forma de apresentação da informação é a que mais facilita o trabalho do usuário, de modo a dispensar o mínimo esforço para a compreensão, assimilando e utilização de informação recebida. Gente, cuidado aqui, tá? Olha, ele fala dispensar. Dispensar, nesse sentido de abrir mão, não, tá? Dispensar, ele está dizendo no sentido de disponibilizar o mínimo esforço, ou seja, de botar à disposição, tá? Se dispensar, tem um sentido diferente. Dispensar o mínimo. Disponibilizar o mínimo esforço para a compreensão, ou gastar o mínimo esforço para a compreensão. Essa é a finalidade. E agora, explicitação das argumentações justificativas e bases de trabalho. Lembrando que ainda estamos em índexo 46. Isso aqui é uma característica, né? Ou um critério essencial da objetividade. No caso, esse é o terceiro critério essencial da objetividade. O primeiro foi utilidade da informação. O segundo foi facilidade de compreensão e utilização. E agora, explicitação das argumentações justificativas e bases de trabalho. De forma a permitir aos eleitores, decisor, analista, de Estado-Maior, comandos superiores, técnicos e outros, ajuizar e compreender a construção do conhecimento erigida pelos solucionadores e suas implicações, o relatório deve explicitar suas bases e ideias fundamentais, justificativas e pontos relevantes, bem como indicar claramente os valores envolvidos nos testes realizados. Agora, sobre precisão dos resultados. Não estamos mais falando da objetividade. Agora, um novo tópico. Precisão de resultados. A medida que dá inteira liberdade de raciocínio ao solucionador, obriga ao estabelecimento de critérios definidos para avaliação, nos quais, além de permitirem a seleção precisa da solução, propicia aos usuários de estudo perfeita compreensão e interpretação de seus resultados. Agora, a propriedade da linguagem, ainda o índex Binto e 46. Propriedade da linguagem. O solucionador é orientado a empregar linguagem compatível com o grau de conhecimento dos usuários. Qualquer ambiguidade deve ser evitada, não só pela adoção de definições elucidativas, como pela preocupação constante de uma redação clara, concisa e precisa. 5.9. Apresentação do estudo do Estado-Maior. Na maioria dos casos, o estudo do Estado-Maior é apresentado formalmente pelo solucionador e decisor. Opa! Quem apresenta, se aparecer, quem apresenta o estudo do Estado-Maior? Normalmente, formalmente, quer dizer, formalmente é apresentado pelo solucionador ou decisor. E quem é esse solucionador ou decisor? O comandante ou autoridade que determinou a realização do trabalho. E de que forma que ele é apresentado? Na forma de um documento escrito, conhecido como relatório de estudo do Estado-Maior. Opa! Relatório de estudo do Estado-Maior. É importante ressaltar que, assim como um ofício se tem a sua redação iniciada quando o redator já sabe o que vai ser transmitido ao destinatário, também um relatório de estudo do Estado-Maior deve ser encarado como o veículo para qual o solucionador apresenta ao decisor o resultado do seu trabalho. Então, como é que o resultado do seu trabalho é apresentado? Pelo relatório de estudo do Estado-Maior. É um erro grave tentar resolver o problema pela redação do documento final. Isso ocasiona sérios erros de consistência e falhas graves nos resultados e na construção do conhecimento. O resultado do estudo do Estado-Maior pode, entretanto, ser apresentado em outros tipos de documentos, como, por exemplo, um ofício. A escolha do documento adequado dependerá da natureza do problema em estudo, devendo ser considerado, em princípio, a sua complexidade. Aí ele vai falar que lá no anexo do EMA-332 tem o relatório de estudo do Estado-Maior. E lá nesse anexo vai ser apresentadas as orientações e o modelo para a apresentação formal do trabalho. E assim a gente encerra, ainda no índex 46, a unidade 5, que já é o primeiro vídeo sobre estudo do Estado-Maior. Aí do que ele tratou aqui? Nessa unidade foi apresentado o método do estudo do Estado-Maior para a solução de problemas decisórios. E também conceitos e conhecimentos para o entendimento das próximas unidades de ensino, que é a 6, no caso. A próxima unidade de ensino é a de número 6. Encerrando o vídeo, lembrando, para ter acesso ao próximo vídeo somente através de um link privado. Está na dúvida? Entra lá no grupo do Instagram e pede o link que a gente disponibiliza lá. Valeu!